Música 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 Tem quanto tempo? 10 é? 10 minutos É aquele dado de começo Vamos embora Xiii Papal de fundo, pai do caralho De rocha? Música 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 E ai? Música A gente tem viu? Música Música E ai? Galerinha das redes sociais Eu sou o Cassiano Silva E sejam bem vindos a mais um vídeo neste canal E hoje galerinha Eu não prometi nada, mas vai sair um vídeo antes Desse vídeo, que é sobre o que? Sobre o Watercooler Esse brinquedinho aqui que eu comprei Para resfriar o meu computador No caso o meu processador Que atualmente ele não fica menos que 80 graus No caso as vezes menos que 70 ele não fica Mas ele varia entre 70 e 80 graus Em alto desempenho Em alta performance E isso não é legal para a vida útil do processador Então eu comprei esse brinquedinho aqui Ele é o Aura 120 Nox Hammer Da empresa Nox Eu falei no outro vídeo anterior Que era Hammer, mas a empresa é Nox, tá certo? E a mesma empresa que eu comprei Esse mega gabinete aqui, cara Com o melhor custo benefício do mercado E ainda veio com tampinha de vidro, ok? Então peço que no início do vídeo Você vai deixando o seu like Se possível compartilhe E se você faz parte dessa galerinha marcada No compartilhamento, por gentileza Inscreva-se no canal para estar ajudando a crescer E claro, sempre fazer vídeos com mais qualidade Não esqueçam... O que foi? Me sigam no Instagram Eu prometo que eu vou publicar uns stories massa lá E deixar algumas coisas topzera lá no feed Talvez promoções, não sei Mas aí me sigam lá que vai dar tudo certo E não esqueçam também Que eu tenho dois amigos Só deixando mais um recadinho, pessoal Tenho dois amigos agora que também iniciaram no YouTube Um deles é Jefferson J2Jr Canal muito top O cara é um dos melhores snipers de CSGO Quem joga CSGO e não conhece Jefferson Tá errado O cara é um dos ninja Um dos que manja mesmo, tá certo? E outro amigo também é Anderson O canal Cobiçados 8.0 O cara manja também muito em... Vão lá, se inscrevam no canal da galera aí Que agradecemos demais o apoio, tá certo? Então o resto do vídeo vai ser muito interessante Eu vou abrir o gabinete, tá certo? E vou fazer a instalação do nosso watercooler Então acompanha até o final do vídeo E vamos montar essa belezinha Tchau! 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 Bem galerinha! Montagem concluída aqui do nosso watercooler Como vocês podem verificar Eu não quis trazer o vídeo pra vocês De como montar o watercooler Porque eu não achei interessante Eu acho interessante trazer para vocês Uma marca não tão nova no mercado Mas que não é de tão grande expressão e tem uma excelente qualidade em questão de desempenho, se o meu processador vai esquentar mais ou menos com o registro watercooler, eu vou trazer para vocês em outro vídeo comparando o que eu gravei antes, que eu já fiz as gravações sem o watercooler, no caso só com o cooler box que vem junto do meu i5, tá certo? e o comparativo também com o watercooler conectado perfeitamente agora é hora de ligar e ver se é tudo certo então se deu certo vai ligar, se não deu certo vai explodir ou talvez não ligue, tá certo? então vamos lá, vamos ligar esse danado lembrando também pessoal, antes de ligar eu deixei o controlador de RGB aqui em uma saída de SATA vocês podem verificar, tá certo? aí que eu posso mudar o modo, não casar a cor do RGB eu posso mudar o modo, não casar a velocidade de mudança de cor e posso configurar aqui também o tipo de mudança de cor infelizmente eu não consegui encontrar o modo feed que é essa passagem bonitinha que tem nessa minha mesa por exemplo, ela tem uma passagem bem bruta que é essa que dá até uma vertigem, dá uma bonita na vista usando pra ver desce um pouquinho pra poder ver vocês veem que essa mudança não é legal dá uma vertigem e tem o modo feed, modo story, modo mais bonitinho assim o strobe no caso que ele vai passar esse feed bonito ou as cores fixas, né? que é o vermelho, o verde, o azul mas você preferir mais ser assim, bem bonitinho e tal então como ele não tem esse feed bonito eu vou deixar ele só no azul pra ficar tudo no azul e tudo bonitinho, tá certo? então vamos ligar esse danado vou pra cá desconectar a fonte placa de vídeo mouse, teclado e cabo de rede o microfone eu ligo depois agora vamos ver se o bicho ficou bonito ou não, né? vejam só deixa eu trazer aqui o meu pra cá pra vocês virem com o melhor, né? lindo, lindo, lindo ligado o PC ligou ok vai iniciar aqui na nossa placa Zona Manhazos eu vou deixar também aqui o meu gabinete azul vamos ver aqui pronto, fica tudo no azul mesa no azul, gabinete azul e o nosso watercooler azul trazer um pouquinho mais pra cá depois eu vou postar uma foto bonitinha e tal no Insta e no WhatsApp pra quem me segue lá bem galera, é isso aí esse foi o vídeo que eu queria fazer para vocês hoje da instalação do meu watercooler no PC pra não só dar um como alguns dizem não vai dar um design dele de deixar mais bonito e sim na performance do computador porque quando eu vou renderizar no EFREF que é alguma coisa muito pesada ele esquenta muito ou quando eu vou jogar também um jogo pesado ele também esquenta muito até mesmo um jogo leve como o PES 2018 que eu vou trazer um vídeo de teste ele estava chegando a 70 ou a 80 graus então agora com o watercooler a expectativa é que ele fique lá nas casas do 40, 50 no máximo 60 tá certo? então galerinha vídeo finalizado agradeço muito por terem acompanhado o vídeo até este momento quem não é inscrito no canal ainda por gentileza inscreva-se quem já é inscrito compartilha pra quem é amigo pra também futuramente se inscrever no canal e estar acompanhando a gente aí e agradeço também aos novos seguidores e não esqueçam se inscrevam também no canal de J2 tá certo? de Jefferson e no canal do Anderson que eu mostrei logo no início do vídeo tá certo? e não esqueçam me sigam lá no Instagram vai estar aparecendo aqui embaixo é isso aí galerinha valeu é nóis fui!